O dia de aniversário de Maria Serqueira Gomes ficou marcado por muitas surpresas, mas a mais especial de todas aconteceu ao final do dia. No dia em que completou 36 anos, esta terça-feira, dia 28 de maio, a apresentadora do Vocena TV recebeu em Lisboa a visita das pessoas que mais ama, nomeadamente do companheiro, António Miguel Cardoso, que trouxe com ele o filho de Angus, João, de um ano e mãe. Mas antes deste jantar especial, Maria Serqueira Gomes viveu um dia bem preenchido. A apresentadora começou o dia a ser surpreendida no Vocena TV e a receber presentes de luxo de Manoel Luiz Borcha. Depois do programa terminar, a estrela da TV almoçou com amigos. O Correio da Manhã revela que o almoço aconteceu no S.U.D., em Lisboa. Patrícia Silvia Reves e o produtor da TV Eric Andrade estiveram presentes. Perto das 15 horas e 30 minutos, Maria Serqueira Gomes regressou ao trabalho, tendo entrevistado o cavaleiro espanhol Caetano Rivera, na Praça de Toros do Campo Pequeno. O dia não terminou sem Maria Serqueira Gomes conseguir abraçar a família, algo muito especial dado que sempre disse que é muito próxima das suas raízes. Recorda-se que a revista Nova Agente avançou com Maria Serqueira Gomes e António Miguel Cardoso viveram uma crise na relação, mas os dois encontram-se agora a dar uma nova oportunidade ao amor. Nova Agente avançou com Maria Serqueira Gomes e António Miguel Cardoso.